Descrição técnica do código de problema OBDI e temperatura do ar de admissão muito alta O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a todos os veículos mais recentes de 1996, Dodge, Chrysler, Hyundai, Jeep, Mazda, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo, um código armazenado P0127 significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um sinal de entrada do circuito do sensor de temperatura do ar de admissão, IAT, que é indicativo de que a temperatura ou a tensão do circuito está muito alta. A entrada do sensor IAT e os sinais de entrada do sensor de fluxo de ar em massa, MAF, são usados pelo PCM para calcular a distribuição de combustível e o tempo de ignição, manter uma relação ar-combustível de 14,7, um é vital para o desempenho do motor e a eficiência de combustível, portanto, a entrada do sensor IAT é crítica, o sensor IAT normalmente é inserido no tubo de entrada de ar ou na caixa do filtro de ar, mas também pode ser rosqueado diretamente no coletor de admissão, O sensor IAT também pode ser integrado ao compartimento do sensor MAF, independentemente do projeto, ele deve ser posicionado de modo que com o motor ligado, o ar ambiente, aspirado pelo coletor de admissão pelo corpo do acelerador, possa fluir de forma contínua e consistente através dele. O sensor IAT é normalmente um sensor termistor de dois fios, como graus variados de fluxo de ar através do elemento do fio frio, a resistência do sensor varia de acordo com a temperatura, em outras palavras, quanto mais ar flui através do elemento de fio frio, menor o grau de temperatura e resistência que ele fornece, Os veículos equipados com a BDI geralmente usam uma tensão de referência, 5 volts é normal, e um sinal de terra com o sensor IAT completando o circuito, os diferentes graus de resistência no elemento sensor IAT criam flutuações de tensão no circuito de entrada, essas flutuações são reconhecidas pelo PCM como variações na temperatura do ar de admissão, Se o PCM detectar um nível de tensão do sensor IAT superior ao limite máximo permitido, um código P0127 será armazenado e uma lâmpada indicadora de mal funcionamento, 1000, poderá acender, gravidade e sintomas O sinal do sensor IAT é usado pelo PCM para calcular a estratégia de fornecimento de combustível, portanto, um código P0127 deve ser considerado grave, Os sintomas de um código P0127 podem incluir hesitação ou oscilação em marcha lenta ou com aceleração da luz menor eficiência de combustível menor desempenho do motor, especialmente em partida a frio Outros códigos de dirigibilidade também podem ser armazenados causas As possíveis causas desse código incluem, o chicote do sensor IAT foi deixado desconectado Fiação e, ou conectores do sensor IAT aberto ou em curto circuito Sensor IAT defeituoso Sensor MAF com defeito Filtro de ar entupido Tubo de entrada De ar de entrada Quebrado Procedimentos de diagnóstico E reparo Um bom ponto de partida é sempre verificar os boletins de serviço técnico TSB Para seu veículo em particular, seu problema pode ser um problema conhecido Com uma correção conhecida lançada pelo fabricante Pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico Ao diagnosticar um código P0127, você precisará de um scanner de diagnóstico Um volt, homímetro digital, DVOM, um termômetro infravermelho E uma fonte confiável de informações do veículo Como o All Data DIY, começaria conectando o scanner ao conector de diagnóstico do veículo E recuperando os códigos de problemas armazenados e os dados aplicáveis do quadro de congelamento Gosto de escrever essas informações caso precise delas mais tarde Em seguida, eu limpava os códigos e testava o veículo Se o código for redefinido, vá para a próxima etapa Eu faria uma inspeção visual da fiação e dos conectores relacionados ao sensor IAT Não se esqueça do filtro de ar e do tubo de entrada de ar Preste muita atenção ao conector do sensor Pois ele é suscetível à corrosão devido à sua proximidade com a bateria e o reservatório do líquido de refrigeração Verifique os boletins de serviço técnico TSB que se aplicam ao veículo e o mau funcionamento em questão Eu continuaria conectando o scanner ao conector de diagnóstico e abrindo o fluxo de dados Se a fiação, os conectores e os componentes do sistema aparecerem estar em boas condições de funcionamento Você pode obter respostas mais rápidas restringindo o fluxo de dados para incluir apenas dados pertinentes Usando o termômetro infravermelho, verifique se a leitura do IAT no scanner reflete corretamente a temperatura real do ar de admissão Se as temperaturas coincidirem, consulte a fonte de informações do veículo para obter recomendações de teste do sensor IAT Use o DVOM para testar o sensor Compare suas descobertas com as especificações do fabricante Você deve substituir o sensor se ele não estiver em conformidade Verifique a voltagem de referência do sensor e o aterramento no conector do sensor Se o sensor passar no teste de resistência, se não houver tensão de referência e aterramento Repare o circuito aberto ou em curto e teste novamente o sistema Se houver referência do sistema e sinais de terra, encontre a tabela de tensão Temperatura do sensor IAT na fonte de informações do veículo e use o DVOM para testar a tensão de saída do sensor Compare a tensão real com a tabela de temperatura com a tensão Substitua o sensor se a leitura real variar da temperatura para a tabela de tensão Se a tensão de referência IAT estiver dentro das especificações Desconecte o S-conector e S-elétrico S-de todos os controladores relacionados E use o DVOM para testar a resistência e a continuidade em todos os circuitos do sistema Os circuitos que demonstrarem estar abertos ou em curto devem ser reparados ou substituídos Notas adicionais de diagnóstico Quando o filtro de ar é verificado ou substituído, o sensor IAT geralmente é deixado desconectado Se o seu veículo tiver sido reparado recentemente e um código P0127 for repentinamente armazenado Suspeite que o sensor IAT tenha simplesmente ficado desconectado Reconecte-o, limpe o código e conduza o veículo normalmente Até que o PCM entre no modo de prontidão Para corrigir a situação Códigos de problema de circuito e sensor IAT relacionados P0095, P0096, P0097, P0098, P0099, P010, P0111, P012, P0113, P0114 E teña! Ete, Ete, o T2, 3, 20, P2, 36, 8, D4, 50, P1, 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 P2, 33 O que é isso?